Bem, hum, hum, eu, hum, há tanta coisa que eu quero dizer à minha avózinha, urso, há tanta coisa, eu não sei onde é quando começar, e se, querida avózinha? Muito obrigado, és o que eu sempre quis, fazes bem doces, limpas-me o nariz, por causas bem desquentinhas para usar nos pés. Uou, bolo de queijo, um páscoo ela fez, até-me ensinou um obrigado em chinês, compraste pincinhos para os doidos, trataste de pés. Tens tanto para dizer, assim já não vai caber. Pois é, deixa-me ser um urso. Que tal, querida avó, frutas, amor, tu dás? Acho que assim diz tudo. Contigo aprendi tudo aquilo que eu sei. Tudo o que sei. E se obstáculos, medos superei, traz-me o caminho certo para eu ser feliz. A sério? Oh, avózinha! Até vou a dizer, vou cantar, vou gritar, posso esquecer disso, cabeça no ar. Eu também. Mas eu sei que sabes tudo o que eu tenho para falar. Faz tanto para falar, não lhe preferes ligar. É urso? Não, não, não é preciso. Grida avó, frutas, amor, tu dás? Acho que assim diz tudo. Grida avó, frutas, amor, tu dás? Acho que assim diz tudo. Sim, tens razão. Acho que assim diz mesmo tudo. Obrigado, urso.